Olá pessoal, hoje o canal Era Uma Vez vai contar para vocês a história, a fantástica máquina dos bichos, mas antes que tal dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal? Vocês se lembram da história do macacote e porco-pança, um macaco e um porquinho que viviam se metendo em aventuras? Pois os dois cresceram, casaram e tiveram muitos filhos. Os filhos dos dois, como moravam pertinho, acabaram se tornando grandes amigos e brincavam todos os dias no quintal do macacote, onde inventavam as mais divertidas brincadeiras. Zé Mico, o mais velho dos filhos do macacote, era parecido com o pai. Tinha as ideias mais extravagantes. Vamos nos tornar cientistas. Eu li no livrão do meu pai, que lá não sei onde, estão fazendo uma bruta máquina não sei para que. Pancinha, o filho de porco-pança, ria, ria. Se você nem sabe para que serve, como é que nós vamos fazer. Ah, isso não é problema. A gente vai copiando a máquina, vai copiando até ficar pronta. Aí a gente liga na tomada e vê o que acontece. E os dois passavam o tempo todo entretidos, emendando, martelando, colando e até costurando um montão de coisas. Rodas de carroça, gramofones velhos, canos de chaminés, latas vazias e tudo o que eles conseguiam dos vizinhos e amigos. A máquina foi crescendo, crescendo e acabou tomando todo o fundo da casa. Quando a geringonça ficou pronta, ou pelo menos, eles acharam que estava pronta, todos os vizinhos vieram espiar. Que máquina mais atrapalhada? Para que serve? Perguntou logo a dona Arara, que era muito xereta. Ah, isso é segredo, respondeu Zé Mico, piscando para a pancinha. Na verdade, eles não tinham a menor ideia. Mas nós vamos ligar e todos vão ficar sabendo. Tomando ares de muita importância, Zé Mico ligou a máquina na tomada. Depois, começou a apertar botões e a puxar manivelas. Os bichos todos olhavam muito espantados, sem poder imaginar o que iria acontecer. E aconteceu! A máquina começou a tremer e arruncar, fazendo um barulho muito engraçado. E, de repente, começou a puxar para dentro dela, primeiro o tamanduá, depois o gato, o leão, a girafa, o cachorro, como se fosse um imenso aspirador de pó. Honk, honk! Zé Mico e Pancinha ficaram muito preocupados. Começaram a mexer na máquina, para ver se paravam com aquilo. Mas não havia jeito. Todos os bichos foram para dentro dela. E, na mesma hora em que o último bicho acabou de desaparecer dentro da geringonça, pelo outro lado, começaram a sair os mais estranhos animais. Os dois amigos, no começo, ficaram assustados. Mas os bichos estavam tão engraçados, que eles não aguentaram e começaram a rir. Olha aquele! É o gato-ofante, um gato com tromba de elefante. E olha aquele outro, O cabrelho, a cabra com as orelhas de coelho, bééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé gato não parava de correr atrás dele mesmo. — Vocês me pagam! berrava o jacaré desajeitadíssimo com seu rabo de pavão. E todos reclamavam fazendo uma grande algazarra. — Esses dois arteiros merecem uma boa lição. Vamos pegar esses malandros. — Pega, pega! gritavam todos correndo atrás dos dois. — Os dois, aliás, já estavam longe, pois quando viram que as coisas estavam ficando pretas, trataram de se pôr a correr. E por toda a floresta, Zé Mico e Pancinha correram com aquela bicharada esquisitíssima atrás. Ainda bem que os bichos misturados uns nos outros estavam muito desajeitados e não conseguiam alcançar os moleques, porque senão era uma vez um macaco e um porquinho. Finalmente, depois de muito correr, acabaram passando de novo pela casa do macacote. Sem saber mais onde se esconder, os dois amigos que já estavam soprando de canseira pularam para dentro da máquina pelo tubo de saída. E atrás deles veio toda a bicharada. A máquina ainda estava funcionando a todo vapor. — Roink! Roink! E da mesma maneira com que tinha misturado todo mundo, começou a consertar a turma toda. Pelo outro lado, começaram a sair os bichos todos direitinhos, como sempre haviam sido. Mas olha só quem saiu atrapalhado. Os dois estavam desapontadíssimos. Era muito engraçado ver os outros bichos todos embrulhados, uns com as pernas dos outros. A arara com as pernas do urubu, o coelho com o rabo do galo. Mas quando aconteceu com eles, já não era tão engraçado. — Olha o macaporco! Um macaco com cabeça de porco! — Olha o porcaco! Um porco misturado com um macaco! O que valeu é que agora eles sabiam como consertar as coisas. Mas que depressa, Zé Mico e Pancinha entraram pela abertura da máquina. A máquina começou a zunir, a zumbir, a pipocar, a estalar e, de repente, estourou toda, jogando nossos heróis para o alto. — Pou! Os dois caíram, já consertados, num lugar macio e juraram nunca mais se meter noutra confusão. Nunca mais? Essa foi a história da Fantástica Máquina dos Bichos. Gostaram? Um beijo bem grande para vocês e até a próxima!